Fala meus amigos, tudo bom? Mais um brasileiro que se pronuncia contra o ministro Ministrão. Pois é, dessa vez esse cidadão está defendendo o direito daquele outro sujeito que cortou a tornozeleira eletrônica e mandou o ministro enfiar ela naquele local. Nesse vídeo que a gente vai ver a seguir, você vai ver que esse cidadão não apoia as atitudes desse senhor chamado Roque Saldanha, que cortou a tornozeleira, mas ele defende o direito do Roque Saldanha de se expressar contra o ministro como qualquer brasileiro tem. Óbvio que não, nem na atitude e nem nas palavras. Você pode discordar de qualquer outra pessoa, mas mantendo o nível, sem precisar xingar, sem precisar gritar, sem precisar bater em ninguém. Basta argumentos. E é isso que esse senhor fala. E o vídeo dele é bastante interessante, porque você vê o tom de voz dele calmo, tranquilo, e ele apenas passa o seu recado, dizendo verdades que muitos brasileiros só dizem quando estão entre amigos e não está sendo gravado. Mas ele teve coragem, não só de gravar, como colocar o vídeo nas suas redes sociais. Esse vídeo está viralizando e é esse vídeo que a gente vai ver agora. Dê uma olhadinha nele e deixa aí nos comentários o que você achou. Você acha que ele tem razão? Existem muitos brasileiros que pensam como ele ou não? Eu tenho a minha resposta. Eu acho que sim. Dá uma olhada no vídeo e deixa o seu comentário. É, o senhor mandou prender o Roque Saldanha, eu até acho errada as coisas que ele falou, e ao mesmo tempo eu não tiro direito dele, o senhor sabe por quê? O senhor mandou prender ele, o senhor largou ele encarcerado por 11 dias, depois, depois para assaltar ele, o senhor colocou a tornozeleira no pé dele. Quer dizer, não teve crime nenhum, não teve denúncia contra ele, ele não estava dia 8 em Brasília, certo? E o senhor manda prender ele, passando por cima das leis brasileiras, encarcera o cara e larga 11 dias preso. E aí colocam a tornozeleira no pé, ele arruma advogado, manda foto, manda vídeo da perna, que está machucando a perna dele. E como de sempre, o senhor nem olha os recursos que entram aí, porque advogado não tem nem direito de entrar nos processos que tem aí, né? É o senhor que determina tudo. O senhor é o Deus, é o dono do Brasil, né? Aí eu te pergunto, como é que o senhor acha que o Roque Saldanha tem que estar em relação a você? É lógico que vai ter um ódio mortal da sua pessoa, entendeu? E é isso que você está fazendo com o povo brasileiro. Cada dia que passa, você arranja um inimigo a mais. Quem está aqui assistindo às suas arbitrariedades, também se revolta. E nós somos a maioria, viu, ministro? A maioria. O senhor pode ter na certeza que o senhor vai cair, e o senhor vai responder por todos os crimes que o senhor tem cometido. também, os seus pares vão responder também. Porque quem cala, consente. Então isso vai mudar. Nem que for através de uma revolução popular, vai mudar. O senhor pode ter na certeza disso. E quando estourar uma revolta popular, o senhor pode ter na certeza que vai faltar muito buraco pra nele se esconder. Gaspar chaveiro. Com todos os erros, eu estou do ladro do Saldanha, viu? Porque homens de coragem igual ele, o Brasil está cheio, tem muitos. Mas é centenas deles. Pode ter certeza disso. E aí Hã. Saldanha. E aí E aí E aí